E aí galera, salve, salve, sou eu aqui Luciano da Acros, cabeleireiro, fazendo mais um vídeo chapado. Da hora, ele entrou no salão, falou que queria o cabelo dele quase branco. Então eu fiz e vou dar várias e várias dicas pra vocês. Quando você for descolorir um cabelo masculino, essa parte aí da lateral, a parte de baixo, sempre é legal você cortar primeiro pra depois você descolorir. Senão você pode descolorir antes e depois na hora que você cortar ficar alguma manchinha. Então assim já vem a primeira dica de cara, arrebentando, sempre corte primeiro, tire o excesso e depois aplique o produto pra não acontecer de ficar manchado. Nesse caso aí eu tô usando a maquininha da Panasonic com pente número 2. E já chegando aquela hora que eu quero mandar aquele salve topzera pra você aí que pediu o salve. Gustavo Grau e Corte, Maurício Souza, Barbearia Moura, Ronaldo Oliveira, Aparecida de Goiânia, Salão H7, Barbearia Mudinho, Barbearia Nova Tendência, Cinema Games, Barbearia No Detalhe, Francisco Oliveira. Valeu, 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 valeu nação! Você pediu o seu salve, eu mandei o salve pra vocês. Então aí continuo fazendo, ainda tirando o excesso aí com o pente número 2 e já já a gente vai fazer o aplique do produto. Vocês podem ver aí, eu tô usando um Ox de 30 volume e um pó da Alphaparf. Então demorou. A primeira dica que já vem de cara é assim Quando você usa o AX que é mais forte, que o de 30 já é considerado forte Eu não passo na raiz, eu só trabalho pontas Vocês podem ver que eu chego bem perto da raiz Porém eu não meleco a raiz Porque quando eu fizer assim, ele já dando o ponto na parte de cima Depois eu venho com o AX de 20 Aí eu só faço ali a raiz ali e você não vai judiar muito do seu cliente Quando você já aplica tudo direto, acaba que você judia E pode acontecer de o couro cabeludo do seu cliente ficar bem irritado Então tipo, vocês podem ver aí, eu passei tudinho Primeiro o produto na posição puxando o cabelo tudo pra trás Depois eu dividi no meio e aí eu venho tipo, retocando de novo Pra não ficar tipo, nenhum pedacinho sem retocar e ficar bem certinho E aí depois já logo vou te dar mais uma dica aí pra você que tá seguindo o canal Muito obrigado, ainda tem mais e mais dica pra vocês aí Olha que interessante agora Quando você pegar o cabelo assim que você já, logo quando você passa o produto Eu aí já peguei, já separei o papel alumínio aí E eu fui separando assim ó, mexinha um pouquinho mais fina E com o papel alumínio ele ajuda que clareia um pouco mais rápido E ajuda bastante Então por isso que eu fiz aí E eu queria mostrar esse detalhe pra você Se no caso você também não quiser fazer assim Pode ser feito e só esperar que vai dar o tempo, vai dar o ponto No caso assim, eu acho que ele ajuda um pouco mais rápido E também deixa o claro assim, um pouquinho mais bonito Eu acredito assim que fica um, ele puxa assim um clareamento melhor Então já foi aí mais uma dica pra você Aí vocês podem ver, finalizei essa parte Ainda vou fazer, colocar mais um papel Aí depois eu enrolei Aqui no Japão a gente fala papel orapo Aí no Brasil você me deixa como que fala esse nome desse papel de plástico Que a gente vai pôr depois Que eu já não lembro mais como que fala aí Então deixa aí no comentário aí Esse vídeo de hoje tá top demais, demais, demais Essas dicas que eu tô dando pra você É tudo no caso pra você fazer apenas um aplique No caso você não ter que lavar de novo o cabelo Fazer shampoo, condicionador E depois você ter que secar e ter que fazer um aplique de novo Então o que que acontece? Eu fiz esse primeiro aplique Nesse primeiro aplique aí eu vou deixar aquecer em média aí De uns 40, 35 minutos, 40 minutos Pode ser que aconteça E aí depois eu vou tirar Aí o que que eu faço? Como não tem nada na raiz Então não tá ardendo Não tá incomodando o couro cabeludo do cliente Então o que que acontece agora? Eu começo depois a passar o pente Eu tiro todo esse produto que tá aí Só de passar um pente assim Um pouquinho fino, né Ele já vai tirar todo esse produto Aí eu venho e faço um novo aplique Só na raiz com a X de 20 volume Então vai judiar assim Pouco do cliente, né Ainda mais tem cliente que às vezes tem o couro cabeludo Assim um pouco mais sensível Então você tem que ter bastante cuidado Quando você vai fazer descoloração Porque senão você põe uma de tipo de um exemplo, né Uma de OX de 30 volume direto no couro cabeludo dele E não vai aguentar Porque incomoda, irrita Então se você fizer assim, ó Até aí, ó Vocês podem ver Não tem nada na raiz A raiz tá pretinha ainda Então eu já consegui em cima Um clareamento legal Eu tirei todinho com o pente Daí agora eu tô fazendo um novo aplique de novo Aí esse novo aplique Eu já venho só nas partes que tá toda escura primeiro E aí depois eu já fiz Esperei ali mais 40 minutos de novo 35, 40 minutos Aí já fui pro enxágue Aí agora aí já vou fazer a matização Enquanto isso eu queria muito pedir pra você Deixar o seu comentário Se você quer ver mais vídeos assim Ou não Esse vídeo tá bem legal O final desse vídeo Eu modelei esse mesmo cabelo duas vezes Eu modelei ele uma pra trás E modelei ele uma pra frente Pra você ver quando você modela um cabelo masculino Ele dá muita diferença Dependendo do jeito que você modela o cabelo E eu queria muito perguntar pra você Qual dos dois tipos que você achou mais legal Eu modelei ele pra trás A minha esposa, a Patrícia, achou bem legal E eu modelei ele pra frente Por assim, achar diferente e tal, tudo E eu também achei legal Então ficou esse negócio Eu posto pra frente ou pra trás O jeito que eu modelei, né E aí chegou na hora Eu falei, ah, quer saber de uma coisa Eu vou postar os dois E vou ver o que a galera acha Se eles vão concordar com a tua opinião Ou com a minha, Pat Então manda aí no comentário Qual jeito você achou mais legal Que vai ser bem legal aqui em casa A gente vai conversar bastante Vai dar bastante risada Sobre o teu comentário que você fizer Então vamos fazer assim, ó A modelagem pra trás é a número um Que foi a primeira E a modelagem pra frente é a número dois Então todo comentário que você deixar aí no canal Você fala assim, ó Gostei mais da número um Gostei mais da número dois Que aí a gente já vai saber E vai ser muito interessante isso E já pedindo sua ajuda também Se puder, aceita o dedo no like Deixa o teu comentário Compartilha com um amigo Esse daí é o antes Você lembra do antes? E ficou E ficou Chapa Essa daí é a modelagem número um O que você acha? Deixa aí no comentário Eu quero ver o que você achou Nesse estilo que a gente modelou Se ficou da hora, top Deixa aí o comentário do jeito que você achar Mais legal Só peço pra você Achei a número um ou a número dois Da hora Isso vai fazer grande diferença ali E vai me ajudar bastante também É o mesmo corte Só porém modelado De maneira diferente Olha lá Vamos lá agora Tá chegando o segundo Topzera demais Demais, demais Demais A Paty, ela achou bem mais legal Essa daí, ó Número um E eu achei diferente Legal a número dois E ficou Chapa Vê aí Sai um pouco assim Do normal Modeladão Tal Vê aí Deixa um comentário pra mim Valeu, valeu Deus abençoe Fui